Oio, oio, oiaia, oio, oiaia É nesse corpo que eu vou me acabar Oio, oio, oiaia, oio, oiaia É nesse corpo que eu vou me acabar Eu me chamo Zé Mineiro, toco no brejo pra rã Na batida do pandeiro vou ficar até amanhã Com o toque da viola afoguei a minha dor Na batida do pandeiro conquistei o meu amor Oio, oio, oiaia, oio, oiaia É nesse corpo que eu vou me acabar Oio, oio, oiaia, oio, oiaia É nesse corpo que eu vou me acabar Vou tocar esse coquinho e cantar pro pessoal Esse canto bonitinho pra legar o teu astral Se você está gostando desse nosso arrasta pé Vem atrás do Zé Mineiro para ver como é que é Oio, oio, oiaia, oio, oiaia É nesse corpo que eu vou me acabar Oio, 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 oiaia, oio, oiaia É nesse corpo que eu vou me acabar Oio, 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 oiaia, oioia, oiaia, oioiaia É nessa forma que eu vou me acabar Legenda Adriana Zanotto